Foram assinados nesta segunda-feira os contratos de concessão para a exploração das usinas hidrelétricas Baixo Iguaçu, no Paraná e São Roque, em Santa Catarina. A repórter Priscila Machado está no Ministério de Minas e Energia e de lá traz ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Juntas, as duas usinas devem produzir energia suficiente para abastecer cerca de 2% das residências brasileiras. Devem ser criadas com essas obras cerca de 1.300 empregos diretos e indiretos. Nos dois casos, o prazo de concessão para as usinas é de 35 anos. Quem dá mais informações para a gente está ao meu lado, é Altino Ventura, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Como vai funcionar essas duas concessões? As duas concessões são resultado do leilão que ocorreu e que os vitoriosos deverão implantar a usina durante esse prazo de 35 anos, incluindo o período de construção. Durante esse prazo, fornecerão energia a todo o sistema interligado brasileiro, aos consumidores que nós chamamos de mercado regulado, e eles têm uma receita garantida ao longo dos 30 anos, que é o período de concessão, depois do período de construção das duas usinas. E por que é tão importante a construção dessas usinas nesses locais, lá na região sul do país? A região sul do Brasil é uma região que tem muitas usinas hidrelétricas no Iguaçu e no Uruguai. E isso significa um prosseguimento do aproveitamento do potencial hidrelétrico da região sul brasileira. E são usinas de porte médio e, portanto, elas estão localizadas na região sul e, portanto, melhora o suprimento de energia. Aumenta a confiabilidade de atendimento dos consumidores brasileiros que se encontram na região sul do país. Qual é o investimento total nessas obras, secretário? Os investimentos totais nas duas usinas superam 2 bilhões de reais, algo como 2 bilhões e 200 milhões de reais, que deverão ser feitos ao longo do período de construção da usina e são investimentos feitos pelo investidor privado com financiamento do nosso órgão, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Agora, isso também mostra o foco do Brasil de investir em energia renovável, energia limpa? Exatamente. O Brasil é um país que tem uma excelência na utilização de fontes renováveis quando se compara com o resto do mundo. Não só a hidrelétrica, como a energia eólica, inclusive na região sul brasileira, no Nordeste também. A energia da cana-de-açúcar, que são chamadas energias renováveis, que são energias baixas emissoras de gases de efeito estufa, aqueles que contribuem para as mudanças climáticas. Portanto, o Brasil é um país que tem uma excelência nessa área. E a hidrelétricidade se destaca como essa fonte renovável, competitiva, de baixo custo e ambientalmente apresenta aspectos extremamente favoráveis. Não só com relação à mudança climática, como também em relação ao efeito dessas usinas no local onde elas estão sendo localizadas. Muito obrigada pelas informações, secretário. A previsão é que essas usinas comecem a operar em 2016. E o Jesus é seis.